Fala galera, Kaique falando aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje mostrar um pouco sobre essa nova camiseta que eu adquiri, tá? Camiseta Retro, que homenageia o São Paulo, o segundo uniforme do São Paulo de 1936. Vamos dar uma olhada nela, ver os detalhes e mostrar pra vocês, beleza? Valeu! Aqui está a camisa galera, camisa número 2 listrada, Retro. Retro, homenageando a camisa usada pelo São Paulo em 1936, tá? Quem já me conhece dos vídeos aí sabe que eu gosto mais da camisa número 2 e eu não tenho muitas Retro. Então essa daqui eu curti bastante, tá? É algodão, bem confortável, símbolo do São Paulo é bordado e de couro, essas partes aqui, tá? Muito, é, ótima qualidade. É vendida pela Retro Gol, tem na Netshoes também, mas é da Retro Gol que eles revendem, tá? Excelente qualidade, gostei bastante. Quem curte camiseta Retro e não tem essa, eu recomendo, tá? Eu peguei a numeração M, que é a numeração de todas as camisas que eu pego. Ficou excelente o tamanho, tá? Vou deixar o Instagram do Retro Gol Oficial, que é o local que vende, tá? Pra quem se interessar. Mas show de bola a camiseta, eu vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês, dá uma olhada, tá? Aqui a parte de trás, galera, não tem muito detalhe, ela é lisa, tá? Só com as listras. A manga aqui, um tecido de excelente qualidade. Coube certinho pra quem usa M, fica justinho no braço, pra quem gosta nesse estilo. Costura perfeita, não achei nenhum detalhe ruim nela, nenhuma falha, tá? Então, super recomendo a compra dessa camiseta Retro. Quem gosta desses estilos, dessas camisetas Retro, tem gente que só curte as atuais, tá? Mas eu particularmente gosto, não tenho tantas. Essas daqui vai ser uma das primeiras, tá? O preço, galera, R$189,90, tá? Então, não é um preço, não é barato, tá? Então, eu sei que a maioria de pessoas não podem comprar, mas quem tiver disponível esse dinheiro, querendo comprar uma camiseta Retro, eu super indico, beleza? Retro Go oficial, vou deixar o Instagram na descrição. E é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o gostei, se inscrevam no canal. E essa é mais uma camiseta que eu trago pra vocês. Tranquilo? Valeu!